Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nós precisamos denunciar nacionalmente a situação lamentável em que se encontra o nosso estado do Piauí em termos de insegurança pública. Por isso eu estou fazendo esse vídeo e colocando esses fatos aqui no canal. Por causa disso, o vídeo pode até ser desmonetizado. E o que eu peço em troca é apenas que você compartilhe com o máximo possível de pessoas, tanto no Piauí quanto nacionalmente, para que o país saiba o que acontece conosco aqui. O que o governo petista tem feito ao Piauí. Obrigado. E vamos adiante. O PROAJA era considerado um programa revolucionário pelo governo do Piauí até pouco tempo antes das eleições. Deveria alfabetizar cerca de 300 mil piauienses dentre os milhares de analfabetos ainda existentes no estado. Hoje, meados de novembro de 2022, nem se fala mais no chamado PROALMA. Quem tiver notícia, por favor, nos indique o caminho tomado pelo programa. O piauiense continua precisando cada vez mais ser alfabetizado. Lamentável episódio no final de semana em Floriano. Num show dos cantores Xande Avião e Natanzinho, disparos foram feitos. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o cantor Natanzinho completamente em desespero, se arrastando pelo chão em busca de se proteger dos disparos. Essa é a marca do governo petista no Piauí, que acaba de ganhar mais quatro anos de aval do povo. O povo que continua sendo a maior vítima da insegurança que reina aqui no estado. Errar uma vez é admissível. Persistir no mesmo erro por 20 anos é outra coisa. Imagine a impressão terrível que esses cantores levaram do Piauí. Também no final de semana passado foi morto um empresário em Macapá, na região litorânea do Piauí. Francisco Hélder estava em estabelecimento de sua propriedade, quando um elemento armado entrou sorrateiramente e fez vários disparos contra ele. Câmeras de segurança flagraram o atentado. São esses os fatos. Peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. E não esqueça de deixar o seu gostei para qualificar o nosso vídeo junto ao YouTube. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.